Uma semana depois das últimas agressões, Thaís ainda anda com dificuldade. Traumatizada e com medo, ela só sai de casa na companhia de amigos e teme ser morta pelo rapaz de 27 anos com quem ela namorava desde o mês de março. Thaís conta que viveu momentos de terror nas mãos do rapaz que mora com os pais nesse condomínio de luxo de Goiânia. Foi aqui que Thaís diz ter sido espancada e torturada pelo namorado. Eu perdi as contas de quantas vezes ele já me ameaçou, quantas vezes ele já me agrediu, quantas vezes ele já me torturou. Agressão física ou verbal? Todas as formas possíveis. Natural de Goiânia, Thaís se mudou para a Europa ainda criança, onde viveu até os 10 anos com a mãe e o padrasto que é belga. Dos 10 aos 20 anos, ela morou em Goiânia e no Rio de Janeiro, antes de voltar para a Europa, onde trabalhava como jornalista e modelo. Essas fotos mostram alguns trabalhos feitos por Thaís na Europa. Com ferimentos pelo corpo e um protetor na mão, ela conta que em março veio para a Goiânia para acompanhar a avó que estava com Covid-19. A avó de Thaís morreu sem que elas se encontrassem. Por causa do lockdown e da suspensão dos voos para a Europa, Thaís decidiu ficar em Goiânia, onde conheceu o namorado através de um primo. Nos primeiros meses de namoro, a relação ia bem. Mas depois, o rapaz começou a dar sinais de que era violento e perigoso. Ele pegou o meu celular e destroncou essa minha mão. Essa minha mão era fraturada. Ele tomou o celular da minha mão de uma forma que ele destroncou o meu dedo. Eu tenho os ligamentos rompidos dessa mão. Thaís conta que chegou a ser torturada um dia inteiro dentro da empresa de joias que pertence à família do namorado. Ele já me levou arrastada para o escritório da família, da empresa, e me manteve em cárcere privado. Nesse dia não houve agressão física, mas ele ficou fazendo uma agressão psicológica em mim o dia inteiro. Aproveitando um descuido do namorado, Thaís diz que fugiu e pediu ajuda a um motociclista que passava na rua. Ela conta que foi levada até um batalhão da PM e de lá para a delegacia da mulher, onde registrou a ocorrência. O rapaz não foi preso, mas Thaís conseguiu uma medida protetiva que obrigava o namorado a manter distância dela. Mas infelizmente, a Thaís acabou cometendo o erro que muitas vítimas de violência doméstica cometem, que é acreditar na promessa do agressor e retirar a medida protetiva. Em julho, a Thaís retirou essa medida que obrigava o namorado a manter uma certa distância dela. Só que as promessas feitas por ele não foram cumpridas e ele continuou sendo muito agressivo e violento, praticando muitas torturas. Tanto que hoje, olha aqui, a mão dela está enfaixada e aqui no pé dá para ver, inclusive, marca de queimadura de cigarro. Foram muitos os dias de torturas físicas e psicológicas. De lá para cá, a situação só piorou, o que fez com que a Thaís saísse, inclusive, pedindo socorro no condomínio onde estava com o namorado. Desde que reataram o namoro, Thaís diz que vinha sofrendo com as agressões cada vez mais frequentes. O rapaz, que seria usuário de drogas, impedia Thaís até de visitar a família dela. Durante as agressões, ele chegou a queimar a Thaís com cigarro, deu mordidas pelo corpo, murros no rosto e provocou marcas nos braços e pernas. Thaís conta que só não foi assassinada porque fugiu e pediu ajuda a vizinhos do condomínio de luxo, onde estava vivendo com o rapaz. Foi a hora que ele levantou, foi lá abrir a porta e eu pensei, meu Deus, agora eu vou ter que fugir, porque eu já estava apanhando, já tinha dois dias. Falei, se eu não sair daqui agora, eu vou morrer, porque ele nunca tinha me batido tanto. Ele já tinha me jogado da escada, ele já tinha tentado me afogar na piscina. Ele já tinha me desmaiado, quebrando o celular na minha cabeça. Foi a hora que eu achei que eu tinha que fugir. Aí foi a hora que eu levantei do carro e saí correndo e fui pedir socorro para os vizinhos. Essas amigas de Thaís já conheciam o namorado dela e contam que chegaram a alertá-la. O rapaz já teria agredido outras namoradas. Ele batia numa moça que trabalhava na nossa empresa e ele já deixou ela muito machucada uma vez. E aí ele sumiu e essa história foi abafada. E aí quando ele começou a namorar a Thaís, a gente avisou para ela que ele era agressor, que ele era da forma que ele é e ela continuou com ele. Eu já tive até em uma festa que eles estavam juntos e ela super oprimida do lado dele, super quietinha. E ele super engana, né? A gente estava comentando isso lá em casa ontem. É uma pessoa inteligente, comunicativa, sorridente. Então você não espera que ele seja esse lixo de pessoa que ele é, esse lixo de homem que ele é com as mulheres. Thaís registrou ocorrência na Polícia Civil contra o namorado. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia da Mulher da região noroeste da capital. A vítima foi ouvida, foi encaminhada ao IML, parisão de corpo de delito, onde foram constatadas várias lesões corporais. Agora as investigações prosseguem, junto à Delegacia da Mulher, com ativos de testemunhas, os supostos autores, juntadas de todas as provas porventura existentes. Desempregada e sem condições de se manter em Goiânia, Thaís conta que apesar da segunda medida protetiva, teme pelas ameaças feitas pelo namorado. Ela cobra agilidade da polícia e do judiciário para conter as ameaças do rapaz. O que eu queria mesmo era que ele fosse preso, que ele se tratasse, que ele fosse internado numa clínica psiquiátrica, porque não é normal a pessoa ser assim. Ele é cruel, Lóris, ele é cruel.